Cadê esse negócio, gente? O que você tá fazendo? Eu tô assando uma polca. Uma polca? Aham. Nossa, não tem churrasco. Ainda bem que eu tava com muita vontade. Eu vou pegar aqui logo minha tábua de cortar carne e a faca. Nossa, que bom. Achou, irmão? Achou, irmão? Achou? Achou? Achou o quê, irmão? Achou a polca. Não, acho que tem uma polca aqui. A polca tá falando essa daqui, rapaz. Essa daqui que é a polca também? Isso. Eu pensei que tu tava assando a polca. Eu tava achando a polca, procurando, amor. Nossa, nada. Onde é que eu comei um churrasco? Aí, mas a polca eu queria colocar no parafuso da moto. Ela tava precisando e fogou os freios. Ela tirava os tombos dessa moto, o ponto que eu tava sem freio. Eu tenho que fazer os polca colocar no parafuso do freio, rapaz. Alô? 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 Alô?